Que o Brasil inteiro conheça, para que faça uma seleção de bruxos. E logo depois do show, estaremos com vocês no sorteio da ordem, para poder descontrar agora. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. A Liga recebe a todos vocês com o maior carinho. E eu abro a seleção de hoje com a rapaziada que vocês vão curtir nesse momento. E o grupo se chama Curtindo a Vida. Só se for agora. E o grupo se chama Curtindo a Vida. Se não for, vou viver só para mim. Aliás, se isso acontecer. E o grupo se chama Curtindo a Vida. 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 Curtindo a Vida. Curtindo a Vida. Mas cuidado não vai se negar O nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber O mar, o negro e o mar Onde a luz se desganar Pode deixar Como o mar, o negro e o mar Porsky, burra do e Porsky, burra do e Nome insalino O mar, o researching O mar, o mar O mar, o mar E-e-e-e Uma boa noite a todos presentes Quero fazer uma só de vocês Mas galera que dá presente Bate na palma da mão, todo mundo Bate na palma da mão, alegrinha Bate na palma da mão Na palma da mão, na palma da mão 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 Bate na palma da mão Na palma da mão Bate 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 na palma da mão Se você não sabe o que é soldar Com o meu lado O que você Qual eu sou na fé envelheiva Traça a saber Eu tenhoarde a palma da mão Mas se me der a vermelha, eu quero ver alguém amar Mas o que eu vou chamar, se morra Eu quero saber, eu vou deixar e quero você Se me abriu, eu quero saber, eu vou deixar e quero você Pegar sua linha no cabelo, eu quero deixar e quero você Pegar sua linha no cabelo, eu vou deixar e quero você Pegar sua linha no cabelo, eu vou deixar e quero você Pegar sua linha no cabelo, eu vou deixar e quero você Se me der a avena Eu quero ter alguém amar Faz o quê? Segura! Eu quero você A joga do outro lado A jogura do chão Eu quero você A jogura do outro lado Eu euorencei você Aí! Oh!